Sem que verdadeiramente o tivesses notado, entre a bohémia e as lutas estudantis voaram os 5 anos que te separavam do primeiro emprego. Prolongaste hábilmente a adolescência até onde foi possível. Até hoje. Subitamente descobres que se torna inconveniente o protesto, arriscada à crítica, imperdoável reverência. Há quem ache que crescer a isso. Fica desde já decretado que usarás gravata. É natural. São cada vez mais as situações em que somos obrigados a exibí-la. Felizmente não são as mais agradáveis. E é claro, terás licença de uso de porte de jeans ao fim de semana. Mas a gravata é o ritual iniciático com que marcarás a entrada na idade adulta. Pensarás agora em fazer carreira. E carreira é uma coisa que se faz sumindo. Alguns sobem por ser o departido, outros apesar de não o serem. Distingue-os o facto dos primeiros serem muito mais numerosos e da sua ascensão ser substancialmente mais fácil. Poderás manter as tuas convicções, mas deverás optar por um potente lusco-fusco. A afirmação da diferença exigirá que sejas profissionalmente muito melhor para que te tolerem. Mas vale não arriscares. Entre a fidelidade e a competência, o poder que temos opta sempre pela primeira. Deverás, portanto, ser cauteloso. Antigamente, em cada organização, havia um pido e toda a gente sabia quem era. Agora é tudo muito mais leve, mais solto, mais terra a terra. O tipo que nos trama sorrinos da secretária ao lado. Ou então foi a outra. Aquela que, ainda na faculdade, passou de repente a cumprimentar só com um beijinho, como de imediato passaram a fazer a cabeleireira dela, a manicura dela e a costureira dela. De qualquer modo, a denúncia foi feita na reunião do partido e já ninguém vai preso por subversão. Apenas nos comunicaram que não fomos promovidos ou que o nosso contrato não foi renovado. Por razões estritamente técnicas. Entre um slogan e um argumento, escolherás o primeiro. A argumentação, como se sabe, é sinal da mais confrangedora tibieza. Se te couberem em sorte alguns subordinados, assumirás o protagonismo nos bons momentos e deixares-lhes-ás o ónus dos momentos maus. Os subordinados foram feitos exatamente para isso. E se, mesmo assim, te visem dificuldades, escolherás alguns deles, e elogi-los-ás publicamente de modo excessivo e admiti-los-ás logo que possas. Se os teus erros exigirem a exposição pública de um culpado, pelo menos que não sejas tu. Terás, claro, que por de lado esse apego à solidariedade. Vives sob um poder que tem o autoritarismo como gramática, o pragmatismo como prontuário, a hipocrisia como respiração. Claro que indignação nos prega partidas. Se um dia a náusea começar a estribuxar, talvez esteja por dentro dos estídeos. A coerência é um luxo que muitas vezes se paga caro. Mas boas férias ajudarão. Retemperado, poderás derramar sobre essa revolta a condescendência de um sorriso. Mas se mesmo assim não te resignar da assordina do ressentimento, invocarás, como justificação, um excesso de juventude. Deverás ostentar nessa invocação o mais genuíno arrependimento. O poder adora arrependidos e concede-lhe sempre o perdão compadecido e o correspondente subsídio de instalação. Mas se nada disso te bastar. Se o cansaço te encalhar num monte de urtigas e a repulsa meter uma bala na câmara, talvez possas improvisar conselhos a um qualquer ex-aluno. Deverás destinar esta carta à mais secreta das tuas gavetas. Ou então, resta-te assumir que és um caso perdido, com a vertiginosa alegria de saberes que, apesar de tudo, a adolescência continua a cascatear baixinho por dentro.